Por aqui cantei meus versos, Santana é só alegria Nesse dia dos vaqueiros eu tive a sabedoria E vim aqui pra Santana fazer versos e tomar canto e acompanhar esse dia Vamos seguir devagar que as mães se endirem, as meninas das bandeiras dão as passadas perfeitas Também outra companheira, nossa amiga e cavaleira, a nossa vice-prefeita A gente aqui se ajeita e desce a ladeira bacana Na festa dos cavaleiros, na cidade de Santana Aqui não faltou ninguém, cantando eu dou parabéns a essa turma bacana Alô cidade querida, Santana, me parabéns E aonde tem criador, também só vaqueiro tem Guardando felicidade ao povo que lhe quer bem E quem volta em Santana quer morar aqui também A Santana eu digo amém, com prazer, com alegria Adorei vim pra Santana, aqui tem índios família Que querem fazer sucesso e não só gravando meu gesto das calçadas nesse dia Santana é com alegria, recebam esses laqueiros Os criadores do sertão, amigos e companheiros Que é quem divulga a cultura do Nordeste brasileiro E essa gente bacana, pede tudo e quer Santana